Zezé de Camargo e Luciano, somos irmãos Richard Costa e Cindy. Estamos aqui fazendo esse vídeo, gravando esse vídeo especial a vocês. E gostaríamos de dizer que somos fãs demais de vocês desde a nossa adolescência. A gente sempre se inspirou e inspirou em vocês, cantando músicas de Zezé de Camargo e Luciano. E o sonho da nossa mãe, nosso sonho também, é um dia... Ela sempre diz isso para a gente, vê a gente cantando na televisão com o Zezé de Camargo e Luciano. Somos mineiros de Minas Gerais e esse é o nosso sonho. Esperamos um dia que esse sonho seja realizado. Vamos fazer uma rola aí do Zezé? Uma das que a gente sempre canta e é uma das nossas preferidas. Dizem que o Zezé que é o seu pai é a de uma das nossas preferidas. Hoje eu sei que a sua vida é aquele livro que eu não pude ver Se eu creio sobre o teu amor, eu não paguei pra ver A minha história acabei, ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chameu, luz da tua cara Não tem lençol, campo amassada Sem você, sem estadi, canta pra rua Eu sou mais um homem de lua Estou morrendo, a culpa é sua Sem você não tem amor de madrugada Não tem chameu, luz da tua cara Não tem lençol, campo amassada Sem você, sem estadi, canta pra rua Eu sou mais um homem de lua Estou morrendo, a culpa é sua A gente arriscou aqui cantar essa música Valeu! Valeu gente, sem ensaio, mas tá valendo E aí